E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Benites, sou fotógrafo, moro aqui em Nova York e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e importante, que é dinheiro, que é como você pode diversificar as suas fontes de renda na fotografia. Eu tenho certeza absoluta que vocês já devem estar cansados de ver notícia e posts e tudo, e onde você olha coronavírus. E eu achei importante, eu achei que caiu bem aqui a ideia de falar sobre esse assunto, porque o governo de vários países está pedindo para que a gente trabalhe de casa, ou saia de casa o mínimo possível. E muitas vezes a gente não tem essa opção, muitas vezes as pessoas não podem trabalhar de casa, elas têm que ir para o escritório ou têm que ir para fazer o que elas fazem. Então, grande parte da população que não pode trabalhar de casa aqui nos Estados Unidos agora, ou está perdendo salário, não está indo trabalhar e não está ganhando salário, porque as lojas fecharam, as empresas fecharam, ou elas estão sendo demitidas. Infelizmente, a gente está vendo vários casos de pessoas serem demitidas e isso é muito triste dentro dessa situação dura que a gente está vivendo. Então, eu acho que esse tema de falar sobre finanças e sobre diversificar a renda caiu bem com essa situação que a gente está vivendo. Eu acho que essas informações que eu quero passar aqui hoje, elas são mais assim para quem está começando na fotografia, para quem está tentando entender o que fazer e como ganhar dinheiro, mas eu também acho que é válido para todo mundo, para todos os níveis. Eu acho que para ficar mais fácil de entender, a gente pode separar essas formas de você ganhar dinheiro na fotografia entre três categorias diferentes. Então, a gente tem a renda de serviços, a renda passiva e a renda de marca pessoal, digamos assim. A renda de serviços nada mais é do que a renda de serviços que você oferece. Então, por exemplo, se você for um fotógrafo de moda, você pode oferecer foto de campanha, foto de lookbook, catálogo, foto para e-commerce, campanhas de Instagram, enfim, tem uma variedade de serviços diferentes que você pode oferecer dentro da fotografia de moda para você ganhar dinheiro. Então, a renda de serviços é aquilo que você vai e faz para um cliente específico. A renda passiva é tudo aquilo que você ganha dinheiro, mas não necessariamente precisa sair da sua casa para fotografar. Então, por exemplo, você pode vender fotos que você já tem nos seus arquivos. Claro que não pode ser foto de cliente, mas, por exemplo, uma paisagem ou foto de uma cena turística, de um ponto turístico. Você pode tanto vender isso direto para o consumidor. Então, de repente, você pode colocar lá no seu site uma seção onde você vende prints, que você já vende a foto impressa mesmo. E, de repente, isso pode ser alguma série que você fez, ou paisagens, ou paisagens urbanas. E aí, né, entra uma infinidade de possibilidades para você vender essas fotos. É vender foto de arte mesmo, né? Uma outra forma de você ganhar dinheiro passivamente, mas assim, que meio que entra nessa ideia de você vender as imagens, mas, no caso, você não venderia para o consumidor final, né? Você venderia através... Você venderia para o consumidor final, mas venderia através de um serviço, né? De estoque de imagens. Então, por exemplo, um Shutterstock da vida, que você sobe as imagens e daí, conforme as pessoas forem comprando essas imagens, você recebe uma porcentagem, né? Geralmente, você recebe 75% do valor que você cobra pela imagem e o serviço, né? Fica com aqueles 25%. É claro que isso varia bastante de serviço para serviço, mas é uma ideia super interessante para que você, né, cria uma renda e você não precisa sair da sua casa e fotografar, porque ela está sempre gerando renda para você. Uma outra forma de você criar uma renda passiva, que a gente tem visto muito, é vender preset de Lightroom. Então, o preset é uma coisa muito legal, porque uma vez que você cria, ele fica lá. Então, você vende aquele mesmo produto diversas vezes, né? Ele fica gerando essa renda, onde você não precisa criar algo novo. Então, isso é super legal. Eu acho que esse tipo de renda passiva é super importante que você tenha sempre meio que andando, assim, né? Porque, de repente, se você está com um mês mais fraco, pelo menos você tem aquilo que vai gerar uma renda. Claro que não vai ser o seu foco principal, né? Muitas vezes, de alguns fotógrafos, o foco deles é criar esse tipo de renda e eles têm essa renda de forma que ela seja a maior renda deles. Mas, assim, em muitos casos, ela é uma renda meio que de lado, assim, sabe? Uma renda para ajudar você a ter uma segurança. Então, isso é super legal. Já a renda criada por serviços é tudo aquilo que você oferece para o cliente, né? Então, no caso da fotografia de moda, você pode dividir a renda de serviços entre várias categorias, né? Então, você pode fazer catálogo, fazer lookbook, você pode fazer e-commerce, você pode fazer foto de produto, foto de calçados, comida para restaurantes, você pode fazer as campanhas para catálogo, para Instagram, revista, enfim. Então, são os serviços que você oferece para o cliente, né? Então, no meu caso, o que eu ofereço para os clientes é campanha, é campanha para rede social, foto de catálogo, lookbook, por aí vai, né? A gente pode dividir isso em várias categorias menores. E a última forma de renda é a renda através da sua marca pessoal. Então, essa fonte de renda é um pouco mais complicada porque em algumas instâncias é necessário que você tenha uma presença social maior, né? Então, nisso eu entraria, por exemplo, parcerias com outras marcas, né? De fotografia, onde você é pago para postar, é public post, né? No caso, você é pago para postar, para falar sobre alguma marca. Então, isso é uma forma de renda, fazer workshops, palestras. Se você gosta de ensinar, se você tem essa vontade, né? De passar a informação para frente, por que não passar a informação para frente? Por que você vai deixar de ganhar dinheiro fazendo aquilo? Eu acho que isso é uma outra fonte de renda e quem não adiciona ali no seu mês, né? De repente, se você sabe que você já vai ter alguns meses mais fracos no ano, você já pode organizar workshops ou palestras, que sejam, para encher esses meses que estão mais fracos. Então, acho que isso é super interessante também, é uma ideia, né? E por que não, né? No meu caso, eu separei em dois tipos de serviços, né? Eu separei, basicamente, entre duas empresas. Então, eu, como Guilherme Benítez, fotografo para clientes, pessoas jurídicas, né? Então, empresas. Então, eu faço campanha, lookbook, campanha de rede social, enfim, produtos também. E eu tenho o estúdio de fotografia de casamento, que tem outro nome, que tem outro site, que é totalmente separado, né? E que está lá andando também. Então, eu empurro, né? Para frente, essas duas empresas de formas separadas. Então, quando o meu mês, como o Guilherme Benítez, está mais fraco, eu tenho o estúdio de fotografia. Quando o estúdio está um pouco mais fraco, eu tenho o Guilherme Benítez. Então, isso me ajuda também a poder ter essas duas fontes de renda separadamente. Então, elas não têm ligação, conexão nenhuma com a outra. Quando uma não está legal, a outra está legal e vice-versa. As duas estão legais, né? E é melhor ainda. Por que não? Então, eu acho que é importante, se você tem condições, se você pode, diversificar a sua fonte de renda, né? Porque aí você tem essa segurança também. Porque, por exemplo, nesse caso, né? Agora que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que a gente não pode sair e está essa coisa toda por causa do coronavírus, a gente está meio, tipo assim, vários clientes cancelando, vários clientes adiando o trabalho. Principalmente, né? No estúdio de fotografia de casamento. Mas eu ainda tenho o Guilherme Benítez, que faz fotografia de moda. E eu tenho os meus clientes que, como são, geralmente, trabalhos menores, né? Com menos pessoas no set e tal. Está indo ok, normal. Então, se eu tivesse só, por exemplo, o estúdio de fotografia de casamento, eu, talvez, estaria um pouco mais preocupado. Mas, como eu sei que eu tenho essa outra fonte de renda, eu consigo, né? Me organizar e balancear isso. E o estúdio de fotografia de casamento não é exclusivamente só casamento, né? É fotografia de retrato, enfim. É cliente e pessoa física, né? Como o Guilherme Benítez, eu faço pessoa jurídica. E como a Nine Eight, eu faço pessoa física. Então, eu consigo separar essas duas fontes. E elas não são conectadas. Então, isso gera uma certa segurança, né? Mas, se no seu caso, você quer ou você só consegue oferecer um tipo de serviço, é interessante criar essa renda passiva, né? Que é onde você vende produtos e fotos que você já tem nos seus arquivos e aquilo continua gerando uma renda sem que você precise fazer na Nine. Então, isso é legal também. Muitas vezes, eu acho que quando a gente vê fotógrafos fazendo outras coisas, além do trabalho principal deles, a gente pensa, nossa, essa pessoa deve estar fazendo isso porque ela não está ganhando dinheiro, não deve estar indo bem, né? O trabalho dela. E eu acho que é bem diferente disso, assim. Eu cheguei nesse assunto porque quando eu comecei na fotografia, eu tive um pouco de preconceito, assim, com fotografia que não fosse de moda, né? Então, pra mim, se não fosse moda, o pensamento é idiota. Mas, se não era moda, não era legal. E isso mudou bastante, assim, conforme eu fui amadurecendo e tal. Mas, eu acho que é um pensamento que ainda existe. Eu acho que é importante dar a minha opinião sobre isso. Mas, se você tem a oportunidade de criar uma renda com outras coisas, né? Além do seu trabalho principal, por que não? Porque você vai focar só em ganhar X quando você pode ganhar duas vezes o X. E outra coisa também, né? Fotografia de moda, quem faz, quem já está no ramo, sabe que é caro. Sabe que, pra você chegar num certo nível, você tem que investir dinheiro, né? Você tem que investir em equipamento, você tem que investir em editoriais. E isso custa dinheiro, né? Como é que você se sustenta, tem uma vida decente, se você ainda não tem a renda da fotografia de moda. Então, acho que é importante que você diversifique a sua fonte, né? As suas fontes, pra que você consiga financiar o seu trabalho com arte, o seu trabalho com moda, né? Que são áreas da fotografia bem mais difíceis de você entrar, né? Principalmente arte, né? Arte é uma coisa assim, que você praticamente tem que nascer no lugar certo, na hora certa, já ao redor das pessoas certas. Mas, se você trabalhar bastante e focar em investir, você consegue chegar nesse resultado que você quer, né? E pra você chegar nesse resultado, você precisa de dinheiro pra investir, né? E, então, se você tem outras fontes de renda dentro daquilo que você faz, por que não, né? Por que deixar de ganhar dinheiro quando você pode ganhar mais ainda? Ou, de repente, expandir o seu negócio. No nosso caso, com a NIT, a gente tem outros fotógrafos. Então, assim, a gente consegue expandir mais ainda e ter outros clientes que talvez eu não conseguiria pegar, que talvez eu não poderia ter, mas que, porque a gente tem essa expansão, né? A gente tem mais pessoas trabalhando com a gente, a gente consegue chegar nesses clientes. Então, isso é super legal. Eu acho super importante você dividir, você não dividir, mas eu acho que você abrir esse leque de oportunidades, né? E não só pra uma questão de que você vai, obviamente, ter uma renda maior no geral, né? Mas que você vai ter uma certa segurança também. Se uma coisa ainda precisa, né, de mais trabalho pra chegar no nível que você quer, ou se, de repente, acontece algo que aconteceu agora, né? Que tá acontecendo agora nessa questão do coronavírus, você, pelo menos, tem essa segurança de um dos lados. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal, ligar o sininho. E qualquer pergunta que você tiver, qualquer coisa que você quiser saber nesse sentido, ou ideias pra um próximo vídeo, é só deixar aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.